Opa! Vamos lá, Ricardo Sander aqui do canal Dicas Pra Violinistas e esse vídeo aqui tô te falando dicas do hino número 2 do Inário 5 da CCB. E já vamos começar então assistindo a gravação desse vídeo aqui no dueto, né? Vocês têm aí acesso aqui, ó, vou postar aqui pra vocês. Deixa eu só ver se o áudio tá compartilhado certinho, beleza? Vamos lá, vamos assistir e aí depois a gente vai comentar. Opa! 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 gasta tudo no sol gasta todo o arco quase, quase todo o arco no sol e deixa só um pouquinho pro Fá, rápido e devagar depois, você gasta rápido e devagar, entendeu? Vou fazer mais uma vez você viu, eu tenho uma nota de dois tempos e uma de um que é o final da frase então você fazendo assim você vai conseguir fazer uma expressão deixar expressivo aquela primeira frase que tem ali depois igreja de Jesus essa é a direção que tem nessa frase então você vai gastar pouco arco na primeira nota do i grê, vai gastar mais então aqui você fez um, dois, três então todo esse hino aqui ele tá baseado nessa ideia de aproveitamento de arco tá bom? final da frase ali você gasta o arco rápido e devagar naquela ligadura você vai ter sempre essa expressividade essa expressão musical aí que você vai conseguir fazer bom, esse hino também tem três bemóis né? e difícil pra afinar dicas pra você afinar escutar muito a gravação desse hino você escutar muito a gravação do soprando você cantar bastante vezes você tocar junto com a nossa gravação esse hino toca muitas vezes junto porque você vai ouvindo a gravação tá bem certinha a afinação ela vai te guiando você vai corrigindo quando você escuta muito e canta muito você internaliza toda essa afinação daí o que acontece a hora que você vai tocar e estudar esse hino você se você dá uma desafinadinha se o seu dedo fica um pouquinho pra lá ou pra cá você já corrige e aí você vai repetindo e corrigindo até que a sua afinação melhora muito tá bom? então pra isso tem o soprano e tem o contralto pra você treinar com a gravação junto aí mesma dica né? sempre nos finais das frases corta um pouquinho antes pra entrar na próxima se você tá tocando sozinho ou num grupo pequeno onde vocês possam combinar isso se você tá tocando na igreja a melhor dica sempre é escuta a irmandade cantar e toca junto não queira porque você sabe de música sabe de tempo é o que tá escrito bobeira não faça isso tá bom? não fica legal e você não vai conseguir imprimir um ritmo com violino nem com trompete não vai conseguir tá bom? vai dar é confusão vai derrubar a orquestra vai confundir todo mundo deixa acontecer as coisas siga o canto da irmandade pra afinação outra dica desculpa antes de acabar é forma de mão sempre mantenha a sua mão na forma a postura sua tem que tá excelente se a sua postura não tiver já a sua afinação não vai tá boa seu aproveitamento de arco a mão do arco não tá certa não vai conseguir utilizar o arco inteiro vai entortar o arco então todas essas coisas são técnicas habilidades pra você aprender no violino aqui são as dicas de índios cuidado com afinação mantendo a forma da mão sempre os dedos aqui próximos não toca assim tirando os dedos né assim não toca assim cuidado com a sua postura forma da mão bem retinha não pode estar com mão bandeja não pode estar segurando o violino com a mão não pode estar com os dedos deitados isso tudo vai te atrapalhar tá bom? se você gostou deixa o seu like clica aí deixa um comentário manda sua pergunta interage aqui com a gente aí pelo canal se você tá assistindo esse vídeo pelo canal Dicas Pra Violinistas ou se não tamo aí junto obrigado e até mais